O vereador Ivan Moraes, durante reunião virtual, fez um apelo à Prefeitura do Recife para que reveja a distribuição de recursos a veículos de comunicação, depois que uma rádio negou a gravidade da pandemia do coronavírus. Nós acreditamos que o poder público, que o poder executivo, não deveria patrocinar um veículo de comunicação que utiliza o espectro público para diminuir a gravidade de uma pandemia que já matou mais de 11 mil pessoas no Brasil e mais de mil pessoas apenas no nosso estado, apenas em Pernambuco. Então fica aqui, nós vamos em tempo realizar um requerimento específico, que precisa ainda ser protocolado em papel, mas é importante já mandar esse recado para que a Prefeitura reveja suas posições quando distribui recursos da publicidade, porque ao mesmo tempo em que essa rádio que nega o coronavírus recebeu no último ano quase 200 mil reais, a gente tem ainda os 44 programas que foram contemplados no edital de ocupação de programação da Rádio Frey Caneca, que é uma rádio que é nossa, que ainda não tiveram seus contratos assinados, ainda não receberam o recurso para começar a produzir conteúdo público da nossa rádio, da rádio que pertence à nossa cidade.